Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma receita fácil, rápida e deliciosa porque eu percebi que vocês gostam desse tipo de coisa assim, que é rápido, fácil e que você se acaba de comer assim, delícia. Então eu espero muito que vocês gostem e eu quero pedir uma coisa, não pisca porque o vídeo vai acabar assim, ó. Então eu espero muito, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa logo o seu like aqui embaixo pra eu trazer mais e mais e mais e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Agora fiquem com a receita. Pra nossa torta de s'mores, você vai precisar só de marshmallow, chocolate, gente, não tem erro assim, sabe? É uma coisa que não tem erro. E bolachas, pra não ficar tão enjoada, é legal colocar uma bolacha salgada assim pra dar uma quebrada no doce do chocolate e do marshmallow, mas você escolhe o que você mais gostar, tá bom? Então pra começar é só derreter o chocolate, se você não quiser derreter, pode jogar ele assim na forma que ele vai derreter também no forno, mas eu prefiro já deixar ele líquido. Gente, olha o sofrimento dessa cena, me fala se tem como dar errado. Não tem. Depois que você derreteu o chocolate inteiro, você joga assim, ó, na forma e começa a espalhar pra ficar bem igualzinho. E aí aproveita até a última gota, amiga, e espalha, espalha, espalha pra cobrir todo o fundo da forma. Depois que tiver tudo bem distribuído de chocolate, você pega marshmallows. Na verdade, a receita oficial, eles usam marshmallow branco, daquele, tipo, de um tamanho só, né? Mas como eu não encontrei, eu decidi fazer do meu jeito mesmo, que eu acho que é o mais legal, né? A gente fazer com o toque, assim, da gente. Então eu coloquei esse de flores ao redor e coloquei os normais, assim, normais, os maiores no meio. Ficou lindo. Agora, só levar ao forno. Eu deixei por 10 minutos, menos até, e ele já vai, ó, inchando. Fica vendo? Olha isso. Já encheu, ficou lindo. Fica bem dourado. Quando você... não tem um tempo específico, certo, assim. Você vai olhando, quando ele começar a ficar douradinho, assim, queimadinho, delícia, aí é a hora de tirar e se deliciar. Porque, sério, fica muito gostoso. E, ó, já terminou. Tipo, nem dois minutos de vídeo já terminou. Mas eu sei que vocês gostam de coisas fáceis, que dá pra fazer rápido pros amigos em casa. E eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita, tá bom? Agora, minha filha, é só se jogar. Ai, aí ir pra academia depois correr uma maratona. Um beijo enorme. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau.